Boa Côs Peguei Boa Côs Peguei Boa Côs Peguei Dengar ceritainho, apakahimu? Bos Nadi! Horda, 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 panas 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 Selalu, 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 horda, horda Horda, 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 panas 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 Selalu, 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 panas dan horda Bos Nadi! Bos Nadi, Bos Nadi, Bos PG Bos Nadi, Bos Nadi, ya, si Bos Nadi, ya, si Bos Pagi, Bos Pagi, Bos Pagi, Bos Pagi, Bos, Pagi Bos Pagi, lagi, Bos Pagi Bos Pagi? Bos Pagi Não há cerita, não há apagá Ardã, 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 panas, panas Selam, 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 panas dan ardã Ardã, 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 panas, panas Ardã, 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 ardã Sei! 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 Tua bebê! Tua décidência! Tua ceritão! Apakah em mim? A dia da, a dia da, a dia da 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 A dia da A dia da, a dia da A dia da, a dia da A dia da três Quintaminute Quem Widak A CIDADE NO BRASIL Acupo me alcançá-la E não fazia-la, não fazia-la Não fazia-la E aí! Eu sei! Vos! Vos pegue! Vos pegue! Vos pegue! Vos! Vos pegue! Vos pegue!